Gente do céu, tá chegando muito rápido, eu tava aqui com o dos cílios, talvez esteja cola molhada aqui, mal colada os cílios Por quê? A gente tá quase chegando os cílios, eu tô muito desesperada E meu Deus, calma Frisina, calma, respira Gente tá, muito rápido, muito rápido Oi pai Olha o que que ele trouxe aí Oi pai, eu tô chegando Tá, vai lá, eu vou mostrar o seu figurante Dançando e atrás, vai dançando De preferência eu viro seis Dançando pai, vai bater, vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Seis milhós, gente Seis milhós, seis milhós, seis milhós Gente Então vai, gente! Ué, e agora? 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, gente! 6 milhões, gente! Muito obrigada por tudo, gente! Por todo mundo mesmo, vocês sabem que vocês são fãs pra mim! Te amo vocês demais, demais, demais! O sonho continua! Continua! Caraca! 100 mil inscritos! Nossa, minha vontade era, tipo, de agarrar a Fran uns 15 anos, uns 2 anos atrás e falar assim, vai firme que você vai conseguir, guria! UMA VELEAAAAAAA! Meu Deus, cara! Hoje o dia foi muito emocionante! Hoje eu acordei com 1 milhão de inscritos no YouTube! E, cara, sério, vocês não sabem a sensação maravilhosa que é! Ai, meu Deus! Fecha o olho! Bateeeem! 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 Uuuuuh! Muito obrigada! Parabéns! Mas vocês são tudo pra mim, vocês sabem que eu amo vocês, assim, eternamente, 24 horas por dia, muito obrigada! Mas chora, amiga! Ele. O que é isso? 6 milhões! 6 milhões! 6 milhões! Uh! Gente, deixa eu descoisear aqui Como é que é? Vira aqui Ai, gira, gira Sim, tô com medo Ai meu Deus Ai meu Deus Caraca, não vai esse troço Errou! Ah, estragou um pouco a graça Mas enfim, gente, já somos Deixa eu mostrar pra vocês Olha só, gente Acabamos oficialmente de bater 6 milhões E eu tô, tipo, muito desacreditada Porque assim, foi um milhão mais rápido Que a gente já bateu A gente bateu 5 milhões, não faz nem 3 meses Eu não esperava por isso Eu quero, tipo, dizer pra vocês que eu tô muito, 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 muito feliz Vocês sabem que isso tudo é um sonho meu Eu quero muito levar vocês comigo nessa Sempre luta pelo seu sonho Acredita no seu sonho Ninguém, ninguém, ninguém vai correr atrás por você E a gente é uma família Tudo que eu puder fazer por vocês eu vou fazer E eu espero que vocês estejam sempre comigo Que a família cresce cada vez mais Rumo aos 7 milhões, 8, 9, 10 milhões E, de verdade, gente, muito, muito obrigada E eu sou muito grata Eu acho que quando a gente agradece Mais coisas boas vêm Eu sou grata desde os 10 mil inscritos Desde os 15, desde os 100 mil inscritos Desde os 500 mil, desde o 1 milhão E vou ser grata sempre Todas as noites eu agradeço pro Pai do Céu E agradeço muito ter vocês comigo Porque sem vocês esse sonho aqui, ó Não ia ser possível, sabe? E, gente, eu estou aqui finalmente Vou mostrar pra vocês o quarto novo do canal Que eu falei faz um tempão Era pra ter anunciado quando o canal fosse bater 5 milhões de inscritos Mas a culpa é dos fornecedores, tá? Que, tipo assim, é muito demorado as coisas de decoração Mas vou mostrar pra vocês como tá o resultado do quarto Não tá 100% pronto Porque aqui é um apartamento E aí eu quero me formar inteiro Quero fazer cozinha Quero fazer várias espaços legais pra gente Mas eu estou muito feliz Porque ficou bem do jeitinho que eu queria E vou levar vocês comigo Então, olha só, amiga Já deixa muito, muito like nesse vídeo Se vocês gostarem E vem comprar Vem comprar que é sucesso Uh! Gente, então é o seguinte, ó Aqui, ó Hoje é dia de transformar o nosso quarto Aqui, ó As coisas estão prontas finalmente Você já virou essa parede cinza, né? Até a gente colocou a cama aqui, né? Como já tava E agora a gente vai montar Que é uma coisa que eu mais me empolgava Eu tô muito, assim, animada Pra ver o resultado final Então vem comigo, amiga Vem comigo que a gente tem muita coisa pra fazer Vamos lá Uh! Olha só quem vai me ajudar hoje A transformar o... O que é isso, pai? O meu capacete Pai, é aqui que você olha, não é? Eu sei que câmera é nova Mas é aqui que você olha, tá? Aí, tudo bem? Gente, esse dia eu e minha mãe Fomos buscar na loja Essa cabeceira Mud of Churis Que ela, assim, demorou, né, mãe? Acho que demorou uns 2, 3 meses pra ficar pronta Por isso que assim E essa cabeceira É a principal identidade dos vídeos E aí eu deixei aqui no canto Pra mostrar pra vocês Colocando na câmera E eu quero ver muito o resultado final com vocês Mika, vamos lá Você vai me ajudar, pai? Vou Vamos pôr a cabeceira no lugar Pega no meio Isso É muito pesado Nossa! 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 Gente, deixa eu mostrar pra vocês A colcha maravilhosa Que eu fui comprar com mãinha Olha! A gente põe assim Por causa Porque como eu não venho É protegida do pó Por isso que eu tô A gente tá deixando com É Chegou em dezembro já, gente Mas eu tava doida pra mostrar pra vocês Eu achei muito minha cara essa colcha aqui, ó Aqui com detalhezinhas Bem delicadinha Awww Amiga Peraí Fala de novo Pai Desculpa Não tava gravando, pai Já tô com meu martelinho E meus preguinhos de ácido E eu vou fazer o trabalho Para a Francine Música 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 Oi, pai Tivemos um dia muito longo, né? Nossa Coitado Gente, a gente arrumou várias coisas aqui E essa é a sacola de todas as maquiagens que eu tenho Que eu ganho E eu ainda não testei E eu até vou pensar em dar pra vocês alguma coisa Mas sério, tem muita coisa A gente tem muitas caixas aqui, ó De recebidos Sabe? A gente vai tirar essa bancada Enfim E esse cachorro? E esse cachorro, mãe? Música Oi Tudo bem? Vou receber vocês aqui de fora, tá? Pra receber vocês com o pé direito, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse nosso cantinho Aqui vai ser o meu escritório Nossas cantinhas de gravações Não vou gravar todos os vídeos aqui Porque vocês sabem que eu tenho um pouco... Sou um pouco... Como é que é uma palavra? Uma pessoa não consegue parar num lugar só? Hiperativa Eu sou um pouco hiperativa Então vai ter vídeos fora Vai continuar os vídeos fora Mas a nossa base vai ser aqui Eu espero muito que vocês gostem Que vocês opinham O que que é pra mudar Vocês falem se vocês gostaram Se vocês não gostaram Porque eu dou muita atenção Para o que vocês falam Então eu tô muito ansiosa Estou muito nervosa Será que vocês vão gostar? Será que vocês vão gostar? Mas então vem comigo Vem comigo Vem comigo Gente, bem vindos então ao quarto Estou aqui no escuro Porque eu quero muito lançar pra vocês Essa vibe que eu quis passar De luzinhas e tudo mais Ai, eu tô muito apaixonada Eu sou apaixonada por neon Sabe? Luzes E eu acho que finalmente Eu consegui trazer uma coisa bem a minha cara Gente, vamos começar aqui Né? Tô no computador Pra você ir pra cá Porque como eu falei pra vocês Ele vai começar a ser o meu escritório aqui Então eu vou ficar aqui Sabe? Quero muito ficar no tapete aqui do chão Mas enfim Olha a palavra que eu escrevi, gente Eu acho que essa palavra Define muito a sua base do canal Vocês estão tipo assim Realmente viciados Em momento baladinha Então vamos pro momento baladinha, gente Porque assim Vocês... É muito engraçado quando não tem momento baladinha Vocês reclamam Então... Caralho Eu sou Tá bom? E vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Bem certinho os detalhezinhos Olha só o meu unicórnio aqui, ó Que pisca, ó Tá aí, ó Ele fica assim, ó Ou ele fica só branco Ou só uma cor, ó Ou ele pisca assim, ó Eu acho... Ai, a gente transformou meu unicórnio Aqui minhas canetas, né Uniball Os cabelos Os meus parceiros aqui Vai ser um espaço muito, muito leal E eu vou conseguir produzir muita coisa Eu vou conseguir trazer meus amigos pra cá Porque eu não tinha espaço pra receber eles Agora eu tenho também tipo Um quarto de ossos A gente tá ajeitando umas coisas ainda Mas aqui, ó Aqui é o coração Achei lindo esse coração Vou abrir uma loja de coração Eu quero ajeitar as paredes Porque eu quero explorar tudo aqui, sabe? Que não vai ser tipo um estúdio E eu realmente assim, eu acho que eu vou dormir muitas noites aqui Porque aqui não é bem exatamente na minha casa Tipo, fica no terreno de casa Mas fica fora Gente, essa luz, ela é maravilhosa Tipo assim, demais, demais, demais Eu comprei ela lá em Los Angeles Tipo assim, na gringa Eu falei, caraca, eu preciso disso pros meus vídeos E eu falei, não Eu vou esperar pra usar essa luz Só quando eu tiver um quarto novo Porque assim, ela é uma luz vermelha Mas eu vim aqui no aplicativo, amiga E eu simplesmente Eu escolho a cor que eu quero nos meus vídeos Tipo, verde escuro Eu posso mudar exatamente o tom, ó Tá vendo? Azul Olha que lindo o azul Então eu posso, cada vídeo Eu posso ter uma cor Olha só Que cor linda Sério Por mim, eu fico inteira brincando disso Assim Ó, roxinho Rosa Olha que lindo rosa Assim, combina muito O vermelho, eu acho que é a minha cor preferida O roxo é mais preferido, né? Esse é lindo Vou mostrar pra vocês como vai ficar nos vídeos Vai ficar muito irado E aí, em cada vídeo eu quero uma cor diferente Vocês vão escolher qual é a primeira cor que vocês querem que eu use no próximo vídeo E aqui, ó Vocês escolhem a intensidade também, ó Aqui vocês podem deixar mais fraquinha A luz, ó Quanto assim, bem fortão, ó Enfim Gosto muito Vou deixar que cor, mas que eu deixo agora? Rosa Rosa? Tá, vou deixar um pink assim Assim, ó Um pink Vou mostrar pra vocês então A minha color Amor Olha só Essa é a cabeceira Essa cabeceira, gente É a minha cabeceira crush Foi a primeira coisa que eu combinei Porque era meu sonho ter uma cabeceira assim Em um dos vídeos A gente comendo A gente comendo de setembro E vou ajeitar Com vocês E ter muitos vídeos E aqui esse quarto Eu já tinha postado um spoiler lá no meu Instagram E eu não sei se vocês perceberam Mas essa foto aqui Já era quarto Dessa iluminação da cor goxa E eu acho que vem muitas coisas legais por aí Vai ter muita viagem Muito conteúdo tipo Gringuístico Que vocês sabem que eu adoro, né? E sempre trago coisas diferentes Sempre novos conteúdos aqui do canal Porque isso realmente é a minha vida E eu amo muito, muito, muito vocês E é isso aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado Aguardem novidades Um beijo E até a próxima Tchau